Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Vou, em registro telegráfico, responder várias questões. Primeiro, a autoridade para as condições de trabalho. A autoridade para as condições de trabalho necessita ser reforçada. Há vários anos que nenhum inspector é recrutado para esta inspeção, ao contrário, dezenas saíram e o Governo lançou já um primeiro processo de concurso para salvar 83 novos inspectores, para dar uma primeira resposta, que tem a ver com a capacidade também de integração na autoridade destes inspectores, para dar uma primeira resposta a este problema. Esta é uma diferença, este é um caminho distinto daquilo que foi seguido ao longo de vários anos de efetiva desvalorização do trabalho da autoridade para as condições de trabalho. Relativamente às empresas de trabalho temporário, aquilo que posso afirmar, Srs. e Srs. Deputados, é que é objetivo do Governo que, no que toca à contratação pública, todos os instrumentos de contratação externa sejam progressivamente diminuídos por forma a que o Estado dê resposta às suas necessidades através de contratação estável. Sra. Deputada Joana Mortaio, para finalizar, tenho bem conhecimento da existência de facto na própria Segurança Social, não será o sítio onde há mais, mas na própria Segurança Social do recurso, a meu ver, indivíduo a contratos de emprego e inserção. Isso tem a ver com as dificuldades que são muito sérias de capacidade técnica e profissional devido a uma redução que no Instituto de Segurança Social foi da ordem dos 3 mil trabalhadores. Sra. Ministra, agradecia que terminasse, por favor. Vou terminar nos últimos 4 anos, mas posso lhe dizer que o primeiro sinal que foi dado e que é um sinal de enorme relevância foi que quando o Governo decidiu recolocar no Instituto de Segurança Social todos os trabalhadores que tinham lá saído através do processo da chamada requalificação, estava a dar um sinal da diferença que quero fazer. Porque, lembro, como foi contado, no mesmo edifício onde estavam a ser discutidas as condições de colocação, de colocação das pessoas em requalificação, estava noutro andar a serem contratadas pessoas para contratos de emprego e inserção. E isso é uma prática que vai efetivamente acabar.